Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos abordar uma notícia quente no mundo do futebol do Mengão, a possível saída do técnico português Vitor Pereira do Flamengo. Após resultados insatisfatórios e desempenho abaixo do esperado, rumores apontam que o ex-treinador do Mengão, Dorival Júnior, pode ser o novo técnico da equipe rubro-negra. Conhecido por sua filosofia de futebol simples, mas eficiente, e uma defesa sólida, Dorival está atualmente sem clube depois de deixar o Flamengo. Fique ligado para mais informações sobre essa possível mudança no comando técnico do Flamengo. Mas antes de eu te dar mais detalhes, eu já peço que vocês apertem aí no joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, para não perderem nenhum vídeo que sair aqui no canal. O treinador Vitor Pereira está prestes a deixar o Flamengo após resultados negativos e um desempenho insatisfatório da equipe. De acordo com fontes próximas ao clube, o ficha 1 para sucedê-la é Dorival Júnior. O ex-técnico Domingão já tem uma vasta experiência no mercado brasileiro, tendo comandado alguns clubes como Palmeiras, Santos, São Paulo e o próprio Flamengo. O vice-futebol do Flamengo, Marcos Brás, e o próprio presidente Landim, já estão trabalhando na negociação para trazer Dorival Júnior ao comando da equipe. Caso a negociação se concretize, espere-se que Dorival Júnior possa trazer mais estabilidade e uma nova dinâmica para a equipe e possa ajudar o time a alcançar resultados mais positivos. Dorival Júnior é um treinador experiente e bem-sucedido no futebol brasileiro, tendo trabalhado em equipes de renome nacional. Ele é conhecido por seu estilo de jogo eficiente e sua capacidade de formar equipes coesas e competitivas. A volta de Dorival Júnior ao Flamengo seria um grande passo para a equipe, pois ele tem uma grande história com o Mengão e já provou sua capacidade de liderar times para títulos. A negociação entre o Flamengo e Dorival Júnior ainda está em andamento, mas há muito otimismo sobre a possibilidade dele retornar ao time rubro-negro. Olha só na ação, será interessante acompanhar os próximos desdobramentos nesta situação, já que a mudança de treinador pode ter um impacto significativo no desempenho da equipe. Ficaremos atentos às novidades e trazeremos mais informações em breve. Agora eu quero a sua opinião. Você acha que Dorival Júnior é o nome certo para ser o novo técnico do Flamengo? Você aprova a demissão de Vitor Pereira e a admissão de Dorival Júnior como treinador do Flamengo? Deixe a sua opinião aí nos comentários, é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. E também já deixe aí o que ele vai, Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. No mais grato pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Nildo Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão! No mais grato pela audiência e até o próximo vídeo. No mais grato pela audiência e até o próximo vídeo.